Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7, 9, 19. Você vai ao Youtube, Instagram, vai ao Facebook, tem blog. E nós estamos aqui para ajudar a salvar almas. Jesus disse, índio pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. É isso que eu estou fazendo, transmitindo a palavra de Deus. Vá ao blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem muito texto para você ler. Tá bom? Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa possibilidade de salvação de almas e para uma melhor interação. Liturgia referente ao dia 26 de abril de 2024, sexta-feira, quarta semana da Páscoa. Estamos no ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos a missa própria, com o prefácio da Páscoa e o ofício do dia. Vamos aqui à pesquisa feita no site da Comunidade Católica Nova Aliança. Antífona da Entrada. Vós nos redimiste, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdote para nosso Deus. Aleluia! Trecho de Apocalipse 5, versículo 12. Coleta é a oração para você pedir ou agradecer, inclusive interceder. Coloque algumas pessoas que você precisa de orar por elas. Ó Deus, Autor de nossa liberdade e salvação, ouvi os que vos suplicam e concedei os que, redimidos pela efusão do sangue do vosso Filho, viver por vós e alegrar-se com a vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 26 ao 33. Naqueles dias, tendo chegado à Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga, Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, A nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e ao condená-lo cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo 2, justamente o que Paulo fala em Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo seu secretário e médico, Lucas, nosso São Lucas. O Salmo é o seguinte, Salmo 2, vamos ver os versículos, deixa eu ver os versículos para passar para vocês, versículos 6 ao 7, 8 ao 9, 10 ao 11, refrão, versículo 7, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Repetamos! Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu Rei, e em Sião meu Monte Santo o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus, Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei. Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei, por tua herança, os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei. Repetamos! Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei. Tem mais uma estrofa. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei esta lição. Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Repetamos! Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho, e depois proclamá-lo. O Evangelho é o de São João, capítulo 14, versículos do primeiro ao sexto. E a aclamação é de João, capítulo 14, versículo sexto. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tende fé em Deus, tende fé em mim também Na casa de meu Pai Há muitas moradas Se assim não fosse Eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar Voltarei e vos levarei comigo Afim de que onde eu estiver Estejais também vós E para onde eu vou Vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor Nós não sabemos Para onde vais Como podemos conhecer o caminho Jesus respondeu Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Se não por mim Palavra da salvação Glória a vós Senhor Olha Jesus Caminho único Que conduz ao Pai Por seu sangue Nos remiu E Deus o ressuscitou Dos mortos Eis o núcleo Da pregação Que os apóstolos Proclamam Por toda parte Jesus Não nos deixará decepcionados Pois Nos levará consigo Para que estejamos Onde ele estiver Olha que coisa bonita Vamos agora A reflexão Do livro Palavra e Vida Deus nos oferece Em Jesus Um lar Um lugar No qual Nos sintamos Acomodados Acolhidos E amados De maneira Incondicional E gratuita Hoje Por enquanto Estamos Em peregrinação Caminhando O caminho Não é outro Senão Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida É importante Pois saber Que Onde estamos Agora Não é a casa Definitiva Nem minha família Nem minha cidade Nem minha nação Nem mesmo A minha igreja E O caminho Seguir Jesus Pode ser difícil Mas é a única maneira De chegar A plenitude Da vida Vamos agora Vamos agora a uma reflexão Da Bíblia Sagrada Edição Pastoral Vejamos o que diz aqui Jesus é o verdadeiro Caminho para a vida Através da encarnação Deus doador Da vida Se manifesta Inteiramente Na pessoa E a ação De Jesus A comunidade Que segue Jesus Não caminha Para o fracasso Pois a meta É a vida Jesus Não apresenta Apenas uma utopia Mas convida A percorrer Um caminho Historicamente Concreto Inspirada Nos sinais Que Jesus Realizou A comunidade Criará Novos sinais Dentro do mundo Abrindo Espaços De esperança E vida Fraterna Agora vamos A reflexão De Antônio Carlos Santini Liderança Da comunidade Católica Nova Aliança E-mail Santini Arroba Nova Alianca .com.br O título Do seu comentário É este Vós sabeis O caminho Baseado Esse título É baseado Em João 14 Versículos Do primeiro ao sexto Hoje nós temos Mapas E roteiros Turísticos Hoje nós temos Mapas E roteiros Turísticos Antes de sair De casa Examinamos Com cuidado O caminho A seguir Na falta Do mapa Temos O moderno GPS E não adianta Muita pressa Como na sociedade Atual Se não sabemos Para onde Estamos indo Do contrário Corremos o risco De sair Para as Índias E descobrir O Brasil Um português Já cometeu Este engano Neste evangelho Jesus Diz aos discípulos Vós sabeis O caminho Tomé se faz De desentendido Senhor Nós não sabemos Para onde vais Ora Jesus Já em fase De despedida Ia de viagem Para o pai E o mestre Aproveita Para recordar A lição Mal aprendida Pelos discípulos Eu Sou O caminho Ninguém Vem Ao pai A não ser Por mim Muitas traduções Dizem Ninguém Vai ao pai Como se O pai Estivesse bem longe Lá no céu E o que é pior Afastado De Jesus E Jesus Acrescentaria A seguir Quem me vê Vê O pai Encontrar-se Com Jesus Encontrar-se Com o pai Aliás Jesus Não é Um caminho Entre outros Possíveis A nossa escolha Ele é O caminho É o único Caminho Esta exclusividade Cristã Incomoda Parece Pretenciosa Mas É A verdade A frase Completa De Jesus Inclui também isto Eu sou O caminho A verdade E a vida Os especialistas Nos textos Joaninos Já chamaram A atenção Para o fato De que esta É uma das frases De Jesus Nas quais surge O nome de Deus Eu sou A mesma frase Que pronunciada Diante dos esbirros Do templo Que prendiam Jesus No monte Das oliveiras Lançou-os Todos por terra Conforme João 18 Versículo 6 Tristes tempos Os nossos Teólogos Voláteis Reduzindo Jesus Cristo A um caminho Entre outros Opcional Filósofos Afirmando Que há muitas Verdades Cada Um Tem A sua Uma verdade De Algibeira Que se acomoda A moda Dominante E Natural Acabam Por perder A vida Que lhes é Oferecida No Filho De Deus Precisamos Recuperar A noção De Caminho Um trilho Ou estrada Que leva A algum lugar Determinado Não é a mesma Coisa Que uma pista De Fórmula 1 Aqui o piloto Corre a 300 km Por hora Arrisca a própria vida E ao final Depois de percorrer Centenas de quilômetros Encontra-se Exatamente No mesmo lugar De onde saiu Jesus É o caminho Por ele Chegamos Ao Pai Orai Sem cessar Irmãos e irmãs Tua palavra É luz Para o meu Caminho Salmo 119 Versículo 105 Vamos agora Aos santos Do dia 26 de abril É um dia também De Nossa Senhora Do Bom Conselho De Genazano Ok Em alguma igreja Será celebrada Uma missa Em homenagem A Nossa Senhora Do Bom Conselho De Genazano Santo Do dia 26 de abril São Cleto O Papa Faleceu No ano 88 Segundo sucessor De São Pedro A presidir A igreja romana Segundo Sucessor De São Pedro A presidir A igreja Católica Apostólica Romana De acordo Com o padre Evaldo César de Souza Missionário Redentorista São Anacleto Era grego Seu nome Significa Aquele que é Chamado Anacleto Foi ordenado Diácono Por São Pedro Discípulo fiel Anacleto Seguia Pedro Por toda parte Desbravando A cidade De Roma E conhecendo A realidade Das diversas Igrejas cristãs Foi eleito Papa Em Roma E aproveitou Um tempo De paz Concedido Aos cristãos Sob o reinado Do imperador Vespasiano Afim de organizar A igreja Que crescia Rapidamente Chegou a ordenar 25 sacerdotes Em Roma Também foi dele Também foi dele A estranha Olha só Essa informação Aqui Deixa eu Passar para vocês Essa informação Também foi dele A estranha Ordem De que os homens Cristãos Não deveriam Ter cabelos Cumpridos Anacleto Anacleto Tempo A igreja Celebrou Santo Anacleto E Santo Cleto Como Dois santos Diferentes No fim Os dois eram A mesma pessoa Anacleto Um bom pastor Vigiava e rezava Com os perseguidos Com eles Reunia-se Nas catacumbas Para celebrar O ofício divino Zelou Pela dignidade Dos locais De culto E construiu Uma pequena capela Para a veneração De São Pedro Foi o Santo Papa E dentre todas As realizações Acreditava Que a beleza Dos lugares sagrados Ajudava a criar O clima Da oração E falando Em oração Vamos A uma oração De São Cleto Ou São Anacleto Santo Anacleto São Cleto Ou Santo Anacleto Quando o Santo Começa por uma vogal Diz-se Santo Quando é uma consoante Diz-se São Então quando você fala Cleto É São Cleto Falar Anacleto É Santo Anacleto Oração Deus Eterno E Todo-Poderoso Quiseste que Santo Anacleto Governasse todo O vosso povo Servindo-o Pela palavra E pelo exemplo Guardai Por suas preces Os pastores De vossa igreja E as ovelhas A eles confiadas Guiando-os No caminho Da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Santo do dia 26 de abril São Ricário São Ricário foi monge Faleceu em 645 Pagão de Celes Na França Foi cristianizado Pela instrução recebida Dos missionários irlandeses Ricário Fundou uma comunidade monástica Em Cresce Onde viveu Como contemplativo Santo do dia 26 de abril São Pascásio Radiberto Abade Faleceu No ano 865 Santo Estevão De Perim Também É santo Do dia 26 de abril Foi bispo Faleceu em 1396 Estevão de Perme Estevão de Perme Ele foi o primeiro bispo Dessa localidade Chamada Perme Na Rússia Inventou um alfabeto Para evangelizar os nativos Na sua própria língua Abateu ídolos Construiu igrejas E faleceu No mosteiro Da transfiguração Em Moscou Santo do dia 26 de abril São Rafael Arnais Barão Religioso Faleceu em 1938 Foi monge Da ordem Cisterciense Que atingido Por uma grave doença Ainda durante O noviciado Suportou Com firme paciência A sua precária saúde Santo do dia 26 de abril Beato Domingos E Gregório Presbíteros São dois Santos Do dia 26 de abril Beatos Domingos E Gregório Ambos Presbíteros Presbíteros É o mesmo que padre E sacerdote Ok Eles faleceram No século 13 Foram sacerdotes Dominicanos Que Mendigando o alimento Necessário de cada dia Percorreram as terras De Aragão Na Espanha Domingos E Gregório Anunciaram A todos A palavra De Deus Santo do dia 26 de abril Beato Júlio Júlio Júnior Padern Foi presbítero Ou seja Padre Sacerdote Também foi mártir Faleceu em 1938 Júlio Júnior Padern Foi sacerdote Salesiano Acusado de espionagem E traição Durante a guerra civil Espanhola Morreu fuzilado Oferecendo a vida Pelo bem Da igreja E da Espanha Santo do dia 26 de abril Beato Estandislau Cubista Estandislau Cubista Santo do dia 26 de abril Beato Estandislau Cubista Foi presbítero Palavra Que significa Padre Ou sacerdote Estandislau Também foi mártir Faleceu em 1940 1842 Era um sacerdote polonês Da congregação Do verbo divino Entregou seu espírito Após atrozes Torturas No campo De concentração De Sachenhausen Na Alemanha Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que Eu digo pra vocês Que significa A paz de Deus E meu Deus É Jesus Cristo Nosso Senhor El Shaddai Também do hebraico Significa Deus Deus onipotente Deus todo poderoso Ele proverá Aquilo que você deseja Se for para o seu bem O professor e escritor De mais de 100 livros Da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino Que inclusive está com um novo livro Tem mais de 100 livros Ele diz no youtube Onde responde as nossas dúvidas Que Deus pode nos dar Uma dessas três respostas Sim Não Ou espere Quando suplicamos algo Até que na terra O pai Biológico Dá um não para o filho Desejando o melhor Para ele Imagine só então O divino Pai eterno Pai das misericórdias Como diz o apóstolo São Paulo Ou Como diz Jesus Abba Nosso papaizinho Que só quer o nosso bem Então até o não É bom para nós E agora do aramaico Eu clamo Maranatá Como dizemos Nós católicos Ou maranatá Como dizem Nossos irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa A pronúncia O significado É o mesmo Vinde Senhor Jesus Será para o zia O juízo final Quando ele voltar Não sabemos o dia Não sabemos a hora Devemos por isso Estar sempre preparados Quem quiser a vida eterna Porque parece que Muitas pessoas Não querem a vida eterna Vivem como se Não existisse Vida eterna Gente A vida eterna É uma realidade Quem crer Que Jesus é Deus E mostrou esse amor Infinito por nós Morrendo na cruz Humanado Depois ressuscitando Quem for batizado E arrepender-se Dos seus pecados Viverá para sempre Em comunhão com ele Terá um corpo glorificado Como o de Jesus Ressuscitado Podendo atravessar paredes Não terá mais fome Mais sede Mais doença Só Louvação A divindade Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos Comissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Acesse Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919